Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne hoje com os sindicalistas. Vamos conversar com a Paula De Horte, que traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Dani. Nesse almoço do presidente em exercício, Michel Temer, com as centrais sindicais, o principal tema debatido será a Previdência Social. O encontro acontece a partir de meio dia e meia no Palácio do Jaburu. O presidente Michel Temer chegou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, mas por enquanto não há nenhuma agenda oficial programada para o Palácio aqui do Planalto. E ontem, no final da tarde, o presidente participou da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Elon Goldfein. O economista Elon Goldfein disse que vai buscar atingir o centro da meta de inflação, que é de 4,5%. Segundo o economista, é importante atingir essa meta, já que ela ajuda a promover o progresso social e o crescimento econômico do país. E terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Até agora, o ProUni já recebeu 477 mil inscrições. O ProUni deste ano oferece 125 mil vagas de bolsas integrais e parciais em universidades particulares. O estudante que quiser participar deve ter feito o Enem 2015. E quem quiser se inscrever deve acessar siteprouni.mec.gov.br. Danieli? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. O Ministério da Educação repassou no início deste mês mais de 300 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e outros programas de pesquisa em todo o país. Estudar pelo menos 8 horas por dia, fazer pesquisas, planejar e dar aulas, escrever artigos e participar de congressos. Essa é a rotina de Bárbara, de 25 anos. A estudante faz mestrado em imagem e som na Universidade de Brasília e ganha uma bolsa de 1.500 reais. É o que permite que a dedicação seja exclusiva para os estudos. Se não houvesse a bolsa, com certeza eu teria que trabalhar, porque a pesquisa demanda recursos da gente. Os estudantes. Não só os livros, as xerox que a gente tem que tirar, mas também em relação às passagens para ir para o Congresso, as inscrições do Congresso. Então, é muito importante a bolsa, porque assim a gente consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa e não ter um trabalho que poderia atrapalhar o nosso foco na pesquisa. Neste mês, o Ministério da Educação repassou mais de 336 milhões de reais para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado e doutorado e de programas como Universidade Aberta do Brasil. Na Universidade de Brasília, a terceira em número de programas de pós-graduação do Brasil, 8 mil alunos estão inscritos nessas modalidades de programas. Desses, cerca de 2 mil recebem bolsas. Segundo o decano de pesquisa e pós-graduação da universidade, as bolsas são fundamentais para o desenvolvimento e qualidade das pesquisas acadêmicas. Qual a importância da bolsa para a pesquisa científica, por exemplo, na Universidade de Brasília? Você tem uma ideia? Em 1990, nós não produzimos artigos científicos aqui na universidade em quantidade. Era menos de 100 artigos por ano em toda a universidade. Hoje, em 2016 e no ano passado, em 2015, você consegue mais de 100 artigos por mês. Nós temos por volta de 1.500 artigos científicos publicados de nível internacional todo ano na UNB. Isso é quem é que faz esse trabalho? São os alunos de pós-graduação. E quem é que publica com mais qualidade? É quem tem bolsa de estudos. 66% dos brasileiros aprovam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Os números são de uma pesquisa inédita encomendada pelo Ministério do Esporte. O treinamento dos atletas brasileiros e tantos outros desportistas ao redor do mundo não é à toa. Eles se preparam para ter bom desempenho nas mais de 300 provas com disputa de medalhas. Vão ser 10.500 atletas de 206 países em 17 dias de provas. E pela voz das ruas, o que não deve faltar é torcida pelos atletas. Eu acho que sim que o Brasil chega lá, com certeza. Não é que eu estou sendo puxa-saco do Brasil. Somos brasileiros, né? Então vamos torcer para o Brasil, lógico. Sempre. O levantamento também revela o otimismo da população com o desempenho do Brasil no quadro geral de medalhas. Para 64%, o país vai terminar os jogos entre os 10 primeiros colocados nas Olimpíadas. 63% dizem ter interesse em acompanhar os atletas. E para 63% dos entrevistados, o país vai encerrar a edição paralímpica em quinto lugar. O índice dos que vão acompanhar os atletas paralímpicos é de quase 69%. Quase 60% dos entrevistados afirmam que o maior legado vai ser para o Rio de Janeiro. Mas 47% afirmam que os benefícios devem se estender para todo o país, com a geração de empregos e o aquecimento do setor de turismo. A geração de empregos, juventude, o pessoal que está, às vezes, esperando uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Tantos novos postos devem gerar aí. E só tem a somar. Eu acho que o esporte em si, ele é um movimento engajador, é um movimento que só tem a somar, só tem a construir. E foram lançadas no Rio de Janeiro as medalhas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Faltando menos de dois meses para o maior evento esportivo do mundo, o Brasil se prepara para receber turistas, atletas e competições esportivas que vão ficar para a história. Os materiais que serão utilizados nas provas já chegam ao país. Já são 54 barcos, mais de 8 mil petecas, 250 carrinhos de golfe. As instalações olímpicas e paralímpicas já foram postas à prova em mais de 40 eventos teste. Os atletas intensificam cada vez mais os treinamentos, muitos ainda brigando pelas últimas vagas. E os colecionadores que gostam de guardar lembranças não podiam ficar de fora dessa preparação. A Casa da Moeda no Brasil lançou nesta quinta-feira as medalhas comemorativas dos Jogos. São oito modelos diferentes que trazem imagens da cidade olímpica, dos esportes e, claro, dos mascotes dos Jogos 2016. De edições passadas, eram temas mais clássicos que eram abordados. Nós colocamos toda a nossa bossa, toda a nossa alegria do Rio de Janeiro nesses produtos e isso que faz com que eles sejam realmente exclusivos. A gente tem certeza que é um grande objeto de colecionismo e também um souvenir para os nossos cidadãos e para os nossos visitantes. São quatro materiais diferentes, ouro, prata, bronze dourado e bronze. As medalhas comemorativas são diferentes daquelas tão cobiçadas pelos melhores atletas do mundo. Mas a vantagem é que qualquer pessoa pode adquirir para se lembrar para sempre dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados na América do Sul. A Casa da Moeda disponibilizou para a venda 26.050 unidades de todos os modelos. Para manter o valor de raridade das peças, os cunhos, moldes utilizados para gravar os desenhos exclusivos no metal, foram destruídos durante o lançamento. Em parceria com o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, a Casa da Moeda do Brasil já fabricou também quatro conjuntos de moedas colecionáveis, além de gravações especiais de temas esportivos nas moedas de um real que circulam na economia. As moedas podem ser compradas pela internet, no endereço casadamoeda.gov.br. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversa agora no Rio de Janeiro com jornalistas estrangeiros sobre as ações de saúde durante os Jogos Olímpicos. O encontro é para esclarecer dúvidas sobre a situação do vírus Zika e dos índices das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti durante o período dos Jogos aqui no Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.